Galera, vocês pediram muito, vocês gostam muito do arrancadão aqui no canal, então hoje vamos fazer arrancadão rico ou pobre. Como é que funciona? É de roleta, só vai valer dinheiro, tá? O dinheiro que cair aqui, a galera vai ter que pegar e comprar um carro e tunar ele na classe A, beleza? Primeiro vai começar entre o Paulo, o menino Bom Gabriel e o Jaguatirica, que eu vou rodar a roleta de três negócios aqui, vamos lá, hein? Tá rindo o que é isso? Vamos lá, hein, ó. Primeiro... Meu Deus, agora que eu peguei. Vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Paulo Tuga, ó, caiu um carro... Ih, mano, esse carro vale quanto será, hein? Peraí, vamos ver, deixa eu vender esse carro aqui, tem 10 mil, 30 mil ali, tá? Beleza, 30 mil. 22 mil pro menino Paulo Tuga, 22 mil pro Paulo Tuga e 30 mil pro Bo... Não, é, 30 mil pro Bo Gabriel, porque como 10 mil... Já tô pronto, tá? Só pra avisar. Como 10 mil não vai valer, galera, então a gente soma o valor da frente, tá? Beleza? Então vamos lá, então, agora... É... Gastrite... Jaguar, Gastrite e HK, mano. Nossa Senhora! Jaguar, 125 mil. Tá bom. Gastrite, 150 mil. E menino HK, 15 mil. Então 15 mil no vale, o próximo dia que cair pra ele aqui vai somar, tá? Vamos lá, então. É... Nossa, Nissan GTR. Nissan GTR com 15 mil dá quanto? 42 mil. 42 mil com 15 mil dá 67 mil e 500. 67... 67? Não, 50... Opa, peraí, quanto que deu? 57 mil. 57 mil e 500, a matemática tá como? Então o HK, 57 mil e 500, né? Agora o Leap. O Leap, mil reais que caiu ali, mais 92 mil e 500, que é da aposta, caiu aqui. Tá feito. Tá em campo, caiu aqui. 92 mil e 500. 93 mil e 500, o Leap. Agora eu. Vamos ver aqui, eu e o menino Luke. Nossa, mano. Poxa, velho. Caí com 20 mil, 15 mil mais 5 mil, 20 mil pra mim e 20 mil pro Luke. Caio 20 mil... Aí é tristeza demais, pô. Ah, fazer o quê, né? Agora Pedrinho e Trevo e Kenny. Vamos ver aqui. Ah, tá ligado. Pedrinho. 15 mil no Vale, 2 mil no Vale, 17 mil no Vale, 125 mil. 125 mil com 17 mil, soma aí que dá isso aí. Vamos agora pro menino Trevo. Você mandou isso pro Pedrinho. Nossa, então peraí então. 17 mil com 125 mil. 142 mil. 142 mil. 142 mil? 142 mil, tá certo, foi o que eu falei. Tá certo. Vamos lá. Vem o Trevo. Vamos ver o Trevo. Trevo. Nossa. Um unicórnio, mano, do Ken Brox. F. Ken Brox. Mano, vamos ver quanto que vale aqui. 250 mil pro menino Trevo. E o Kenny, 28 mil, velho. Boa. Eu só me lasco. 28 mil. Então vamos lá turnar os carros aí. Turnar os carros não. Cada um comprar seu carro aí e ver que vai dar. Galera, todo mundo comprou seus carros aqui. Vai o Boa, Gabriel e o Gastrite aqui, mano. Ó, os dois carros dos dois ali. No três, hein. Um, dois, três. Eita, Boa, Gabriel sai na frente. Gastrite com seu sapatão vindo na frente ali, acelerado. Meu Deus do céu, lá vai ele. O Gastrite acelerou. Mano, os dois carros é cabuloso, hein, velho. Olha. Olha o Boa, velho. Passa a mão do Boa, Gabriel na frente ali. O Gastrite tentando recuperar atrás ali. Esfreio. Esfreio um. Vai, Gastrite. Nossa, sem freio o Gastrite não, velho. Nossa senhora. Acabou a sola do sapato. Ah, mas vem ele lá, voado lá atrás lá. Sola do sapato, acabou. Vai aí, calçou a meia. Marrou o sapato. Chutou pro gol, não vai conseguir. Ih, coitado. Sapato maior que o outro. Não pega não, pô. O Gabriel foi embora, velho. Anda demais, velho. Que que é isso? Eu vou pegar o meu chocolate, velho. Vamos ali, então. Agora, oxe. Gastrite, ó. Jaguar e HK, mano. Vamos lá. Os dois carros, o Mustang e um Silvia. Ó, carro de ouro do Jaguar Tirica aí, ó. Fazendo o seu nome aí das antigas. Um, dois, três. Nossa senhora. O Mustangão saiu na frente ali, mas o Silvia tá vindo. Lá vai ele, acelerou. Ah, acelerou. O Silvia não tem pra fazer, não, pô. Não tem, não, velho. É o Mustangão, né, velho. O Silvia não é de corrida, não, pô. Esse Mustang aí é o... Fastback. Não, pô. Aquele do filme lá, do 60 segundos. Como é que é o... Eleonor, não é não? Eleonor. Não, não é não. É não, né? Lá vai ele, acelerar. Jaguar Tirica. Jaguar... Minha HK tenta recuperar. Não consegue. Ih, coitado do Silvia. Foi triste, hein? Silvia ficou pra trás. Mustangão no cavalinho. Pocotó, pocotó, pocotó. Minha igunha, pocotó. E foi embora. Jaguar Tirica. Ele passou em primeiro lugar e foi pra próxima fase. Menino Luke. Ih, quem que é o outro? Paulo Tuga. Paulo... Nossa, sei lá. O carro do Paulo Tuga, mano. Estilo Velozes Furiosos. Lá vai aí. Que carro que é esse aqui? É um GTO, mano. Muito subito. GTO. GTO contra Golf, mano. MK1 aí. Primeira versão do Golf aí. Vamos lá, hein? Um, dois, três. Nossa Senhora, Luke. O que que é isso? Lá vai o Luke acelerado na frente do Golf. Quem falou que o carro é ruim? Quem falou que o carro é bom? Tá aí na frente ali. Acelerou. Lá vai ele. E lá vai ele. E falou que era ruim, né? Ih, Pedrinho caiu. Lá vai ele. Meu Deus do céu. Lá vai o Luke. Acelerou ali. Meu Deus do céu. Freou o Luke. Já conseguiu voltar, Pedrinho? Estou voltando. Estou voltando. Lá vai o Luke. Mano, o Luke acelerou na frente ali, velho. Foi embora. Que isso? Quem desconfiou, falou. Reclamou, reclamou. Caralho do carro. Lá, lá. Foi embora. Mano, cadê o pontinho? Nossa, o GTO, velho. Meu Deus do céu. Ficou bem lá pra trás, mano. Mas beleza. Deu então aí. Menino Luke, velho. Agora é o Pedrinho. Cadê o Pedrinho? Eu tô aqui. Não tô vendo o Pedrinho. Eu tô vendo ele. Eu tô aqui. Eu tô muito. Ixi, cadê? Eu tô vendo ele não, velho. Deixa eu entrar no rival ali e mandar alguém. Achei, achei, achei. Vi, vi, vi. Não, tá aqui, Pedrinho. Cadê o Trevo? Tá aqui, ó. Pedrinho e Trevo. O Trevo já tá... Cadê o Trevo? Cadê o Trevo? Cadê o Trevo? Ele vindo lá de fora do... Galera, o Trevo tinha ido fazer cocô. Ele tá voltando ali. Ele parou aqui, ó lá, ó. Vem ele ali. Vai parar. Olha o carro dele. Meu Deus! Ah, ele tava escondido justamente pra isso. Bicho vagabundo. Pô, ele tava escondendo o jogo. Isso aí vai dar bem. Esse carro é roubado, velho. Mano, esse carro é... Vamos lá, hein, galera. Trevo e Pedrinho. Um, dois, três. É. É. Não é tão roubado assim, não. Não é tão roubado, não. Ela vai me impedir em celebradoria. Acendeu ali o cachinho da paz e foi embora, mano. Olha. Mano do céu, que couro, bicho. Já vai ele, ó. Não freou. Não deu tanto pra nada. É, mas... Cadê ele? Nossa, agora que ele tá fazendo a curva? Meu Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Tá trazendo, Pedrinho, seu carro? Segura, segura, Pedrinho. Caramba, mano. O Pedrinho tá loucão, velho. Lá vai ele. Ele acelerou, meu Deus do céu. Acendeu com o cachinho da paz e foi embora, mano. Deu o Pedrinho. Ó, ó, ó. Ele tirou a onda ainda. Agora é eu e o menino Leap, mano. Agora vê o que vai dar aqui. E eu e o Skyline aqui. Nossa, velha. Caixa de fósforo. Agora deu ruim, velho. Galera, como tem 11, como tem 11 no comboio, quem perder aqui vai com o Kenny, tá? Vamos lá. Conta pra nós aí, Luke. Prepara, 1, 2, 3. Ih, o cachinho de fósforo. É, moleque, mano. Tá, vai aí. Não, Olívio, eu postei 100 dólares do seu, Lipe. 100 dólares. Agora eu tenho que acelerar ele. Olha ele chegando. Olha ele chegando. Eita, eita. Foi bonito, tá? Quer dizer, não foi tanto, não. Nossa senhora. Ih, rapaz. Ih, perdeu 100 dólares. Perdeu 100 dólares. Caramba, vai, 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 fala da abelinha. Fala da abelinha. Mas ele chega, hein. Chega. Chega em outro planeta. Olha, olha. A minha avó tava viva, né? Só correu porque ela tá viva. Aí, beleza. Então agora o Lipe vai contra o Kenny ali. Vamos ver o que vai dar, galera. Como tem 11, né? Então não tem como a gente fazer um contra o outro ali. Cadê o boneco do... É, isso que eu tô procurando aqui. É mesmo. Não, tem sim, pô. Olha lá. Aqui, o Kenny é um... Não, é um banco, Loi. É um banco, pô. Não, pô. O boneco do Kenny aqui, ó. É um bonequinho, pô. É um bonequinho, pô. Com o negócio de Doritos ali, ó. É um banco, Loi. Meu Deus do céu. Vamos lá, hein, mano. Pinta a vida assunto do Doritos. É. Vamos embora, hein. Um, dois, três. Nossa, fala dele, fala dele, fala dele. Lá vai ele acelerado ali, menino, que é na frente do Lipe. Meu Deus do céu. Mano, o Skyline não tá aguentando. Mano, esses carrinhos quadradinhos, cabuloso, hein, velho. Que isso? Piso potência, né, velho. É, porque ele é vinho demais, né? Mas olha o Freio. Olha o Freio. Vixe, Lipe. Ó, o Lipe, ó, 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 ó. Que isso? Que isso, moleque? Ah, bateu na parede. Ele ganha, ele ganha ainda. Não ganha, não ganha, não ganha. Ganha um bocadinho de flores. Vai ganhar o túmulo. O Lipe só tem carro, o carro dele tem muita fita. Eita. Eita. Ele tava dando um buchezinho no final, hein. Caramba, mano. Olha aí, velho. Passou, velho. Passou. Ó, agora, Jaguatiriga. Quem foi o que ganhou? E boa, Gabriel. Nossa senhora. Aí, puro, meu. Eu tô com medo. Não vou mentir pra vocês, não. Lascou. É, Jaguatiriga. Eu tô com um pouquinho de medo. Sua hora tá chegando, tá? A gente é amigo há tanto tempo, Bo. Vamos lá, hein. Um pouquinho pra trás, Bo. Aí, aí, aí. Não, um pouquinho pra frente agora. Aí, 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 aí. No três, hein. Um, dois, três. Não, mas o carro do Jaguar tá bom também, velho. Lá vai ele. O carro do traseiro. O metá é torto. Caramba, mas olha o carro do Jaguar. É de ouro, é carro de ouro. Mas olha o... Olha o boi gato da quarta. Olha aí, velho. Ah, mas não deu tempo de frear. Agora é a curva. Vamos ver quem que vai fazer a curva melhor. Opa, opa. Calma, calma os dois. Calma. Vai, vai. Nossa senhora. Saiu na frente do Jaguar ali. Tração traseiro, destracionou. Tracionei, cabrinho. Nossa senhora. Eu também sou tração traseiro, rapaz. Aí teve mais dedo, né? É, mas aí tem mais braço, né? Teve mais braço. Ih, chamou de copó. Ah, lá foi eu. Agora Pedrinho. Ih, quem foi o que ganhou? Luke. O Luke? Cadê o Luke? Aí, 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 ó. É bom que eu vou comer. Nossa senhora. Tô lascado. Não, o carro do Luke tá empenado, bicho. Tá empenado, ele tá de lado, olha lá. Vambora, no três, hein? Um, dois, três. Nossa senhora, velho. Vai, fala do empenado aí, ó. Fala do tortão. Lá vai ele, acelerado. Menino Luke na frente aí. Pedrinho vindo atrás ali. Mano, só o carro do Pedrinho vindo também, velho. Misericórdia. Olha, olha. Que isso, cara? Freou. Nossa, o que pegou em bala, ele teve que frear. Opa, opa. Nossa senhora. Cova, beleza. Beleza das coisas dos dois. Nossa senhora, o que que é isso? Meu Deus do céu, mano. Já era pro Pedrinho, velho. Véi do céu, fala do quadradinho. Quer que eu tire o pé, Pedrinho? Como é? Olha lá, olha lá. Tá tirando onda, velho. Tá tiradinho. É o quadradinho, velho. Nossa, agora é eu e o menino Kenny, velho. Dois quadradinhos. Vamos ver o que que vai dar nessa miséria. Nossa, dois carros horrorosos, velho. Olha isso. É mesmo? Onde é, velho. Quanto pra nós aí, Luke? Eu acho que o do Kenny é mais feio ainda. Não, é não. Peugeot é Peugeot. Peugeot é tristeza. Quanto pra nós aí, Luke? Tô esperando ele alinhar aí. Aí. Prepara. Um, dois, três. Fala deles, fala deles, fala deles. Vai ter dois quadradinhos. Vai, vai, vai. Nossa, gente. Antigamente tinha uma narração assim, mano. Era mó engraçado. Eu narro de vez em quando, é porque eu tenho que acostumar de novo. Olha o que, né? É, o Lorde na arma rapidão. Tá dianteiro, olha o que, né? Como é que é? O card dele tá traseiro. Tá em branco pra na frente. Tá traseiro. Tá traseiro. Ufa. Peugeotzinho, ó, como deu. Peugeotzinho, mas agora... Ah! Acabou com o meu carro aqui, ó. Aí, ó. Olha lá. Nossa, isso. Não freia, não, velho. Nossa, meu carro tá mó sem prisão. Parece que é esse tiozinho que entrega a pizza. Vamos lá, agora, Luke. Eu vou falar. Quem quer agora? Ahn? É que é o PD? Não, não é Luke, não. É, o Luke foi pra final, hein? É final. É final, hein? Então é nós três. Então, hein? Ixi, aí lascou. Carro de ouro. Olha ele torto, olha ele torto vindo. É, velho, todo empenado, velho. Olha, amiguinhos, como é que vocês são? Panta pra nós aí, Pedrinho. Eu sou falhado. Manda outra pessoa contar. Poxa. Panta aí pra nós, Lino. Um, dois, três. Mano, misericórdia esse carro do, 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 do. Meu Deus do céu. Esse carro é o seu. Que isso? Mas, ah, 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 esse carro é o seu. Sai, sai, Luke. Sai, Luke. Sai, Luke. Lembrando que é melhor de... Ah, Luke. Lembrando que é melhor de três, tá, galera? Meu Deus do Lloyd é super bomba, velho. Não vai pra direita, 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 não vai pra direita. Não, que é isso, cara? Não, meu Deus do céu, velho. Que isso? É o Cigando Vaca, que felizão. Ah, eu acho que eu vou dedicar o vídeo, hein. Olha lá o outro, passa de duas rodas ali, ó. Caramba, velho. Não é possível, velho. Me lembrar aquela cena do... Mano, ainda bem que não vale fechar, mas se vale fechar. Qual, o que? Do Capitão América com o Gavião Arqueiro. Olha eu passando na direita. Vamos lá, paramos de todo mundo de novo aqui, aí, beleza. Conta pra nós aí, Luke. Mano, eu tomei na grama, velho. Então vai pro lado de lá, então. E daí? É, seu carro, você tem que ficar na grama mesmo. Olha ali, conta pra nós aí. Um, dois, três. Eu acho que eu dormi, hein. Nossa, o carrinho é bom na arrancada, mas o bicho vem depois voado, velho. É V8, né? Olha lá, velho! Não! Vem minha mulher! É V8 contra a turbo, vai limpo. Fica feia da desgraça. Não, essa cor foi horrorosa, velho. Olha o bicho vindo, velho! Vai, 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 vai! Olha o bicho vindo, velho! Cuidado aí, Luke! Deixa passar, não! Ah, deu Luke. Deu Luke, deu Luke, deu Luke. Um a um, velho! Um a um! Vambora! Meu Deus do céu, velho! Que desgreta, velho! Eu tô aqui! É! Enfeite! Não, mas naquela hora deu bom, pô! O carro do Jaguatirica quis salvar voado na frente aí. Vambora, hein! Nós ganhando a arrancada e perto da final. Pede. Não tem como. Vai pro lado de lá, Luke, senão ele vai ficar na grama aí, pô. Eu não sei pro outro lado. Vamos lá, hein? Eu cortei da grama, voltei pro lado de aqui. É, né, vagabundo? Vambora aí no 3. Vai lá. Olha, eu já ia contar. Conta pra nós aí, Luke. Um, dois, três. Pegou o time, né, Lloyd? Peguei, peguei. Mas não adiantou muita não. Não adiantou não. Olha o bicho vindo aí, velho! Uai, ele não tá na direita. É, o bicho é doido, velho. Aí, valeu. Agora já era, já era. Você bater ali por fora? Já era, já era. Já era, já era. Ele saindo por último, ele já passa o nós doidos. Agora o bicho passando na frente. Vai lá, ó. Mas que exploda esse carro, senhor aí. Já pode ficar na segunda aqui, já? Aham, tá bom. Galera, então é isso aí, mano. Jaguatirica ficou em primeiro aí, ó. Carro de ouro. Só ganhou porque o carro é de ouro, mano. Se o carro não fosse de ouro aí, quer deixar algum recado, Jaguatirica? Eu gostaria de dedicar minha vitória aos meus amigos Pedroca e Galo Cego e dizer que vocês estão fazendo falta seus ruins. Ih, olha lá, galera. Tá vendo aí? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Obrigado pela sua presença, por sua paciência, e você e sua família. Valeu, falou e ó. Fui!